Olha, um homem foi preso em Três Lagoas durante a Operação Fox, que foi deflagrada nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais. A ação foi realizada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, a Draco, em conjunto com a equipe do Setor de Investigações Gerais da Delegacia Regional, a SIGA aqui de Três Lagoas, que tá trabalhando muito. Ainda conforme a Polícia Civil, a operação teve como objetivo prender integrantes de uma organização criminosa ligada a falsidade, documentais diversas e outros delitos também. Conforme o registro policial, esse preso foi submetido ao exame de corpo de delito e foi encaminhado ali ao estabelecimento penal aqui em Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça Mineira. E aquilo que eu falo, tá vendo aí, é a integração das polícias. As polícias trabalhando em conjunto e, claro, que vem dando muito resultado. Vários estados trabalham aí em conjunto. A gente trouxe a informação na semana passada de que um outro preso de Goiás foi preso aqui na cidade de Três Lagoas. Então é importante essas operações que estão acontecendo aqui e dar uma sensação de tranquilidade para a população. Dar uma sensação de segurança. É isso. Polícia nas ruas, trabalhando em conjunto e trazendo mais segurança para os Três Lagoas. Você sabe, quando a sirene canta, meu querido, é porque a polícia está trabalhando e está fazendo a segurança da população de Três Lagoas e, claro, em todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul.